O bagunete toda procurando O bagunete toda procurando Vou viver, nos rolê Se os crave e truas, as donas se envolvem Vou viver, nos rolê Se as donas vêm, eu vou botar pra deiter Vou viver, nos rolê Se os crave e truas, as donas se envolvem Hoje eu tô no rolê Só vou embora quando amanhecer Levanto o copo pro alto E faz um brinde ao nosso fazer Ela quer vir pra cá Quer beber, quer zoar Vamos viver, vamos sonhar Porque nossa vitória Já está perto de chegar Vamos viver, vamos sonhar Porque nossa vitória já está perto de chegar Já está perto de chegar Vou viver, nos rolê Se as donas vêm, eu vou botar pra deiter Vou viver, nos rolê Se os crave e truas, as donas se envolvem Vou viver, nos rolê Se as donas vêm, eu vou botar pra deiter Vou viver, nos rolê Se os crave e truas, as donas se envolvem Eu vou botar pra deiter Eu vou botar pra deiter Uo ou, 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 ou Ou, 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 ou Vou viver, nos rolê Se as donas vinham, vou botar pra dele Vou viver, nos rolê Se os grafitos ou as donas se envolvem Faz parte Vou botar pra dele Ó, Teteão Aê, curtiu? Demorou? Se inscreve no canal Fortalece nós Tamo juntão Até o próximo vídeo E boa, papai